Me toca, me toca, não me provoca, se choca que eu tô na sua, me toca, me toca, me toca pra ver, me toca, me toca, não me provoca, se choca que eu tô na sua, me toca, me toca, me toca pra ver, me toca, me toca, não me provoca, se choca que eu tô na sua, me toca, 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 Pra te encontrar, te ouvir, te ouvir cada vez mais Se ela soubesse mais Eu faço manhã pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném E chora de você pra carinho, o meu folhinho é seu também Lê, lê Se ela só não tem que servir na porta, ainda vem que a noite começou agora Tava só que eu te encontro pra te falar, rouba-me Com riso, mas agora é que eu me resumo Só um desligo, cê é o que vem, só um superbe Que me superbe, cê me dané Cê não tava ali, o que é que eu tô descrito, eu não vejo luz Olha, te quero agora, não deixa a hora de te botar a fé Sem pensar no calma, é o que é dor, então podemos correr Pra você viver, mano, sempre que ficamos perto, eu me sinto velho Vamos dizer agora, quem se mete Já me求am, we are the ways All of you true are the means This is your life to be Traíze lá tua vida You're the one who's from my grave You're sobring on six, oh high Come myês, you're sweet, my You're the finest you're the one Amém. 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 Obrigada, gente! Eu amo vocês! Muito obrigada, gente! Valeu!